Fala galera, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao canal. Que saudade de gravar vídeo assim, sentada, com o roteiro, né, com o cenário. Que inclusive é novo, vocês viram? É novo o cenário. É, saudade, gosto muito. Se você chegou de paraquedas, não me conhece, muito prazer, meu nome é Verônica. Eu falo sobre os Estados Unidos, eu falo sobre vida no exterior, vida de imigrante, minha transição profissional. Aqui é o lugar de quem quer morar fora e de quem quer morar nos Estados Unidos, sabe? Então assim, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. Eu falo meio rápido, tô tentando me policiar, então se você vai vir criticar nos comentários, nem pede seu tempo. E é isso, estamos trabalhando para falar mais devagar, mas é difícil. Mas enfim, hoje o assunto é, na verdade, exatamente esse, morar fora, né? O que que me levou a sair do Brasil? Se você não sabe, eu era médica e muita gente me pergunta, Nossa, Ana, você largou? Tipo, vocês tinham uma profissão tão, é... como é que fala? Nossa, como é que é a palavra? Enfim, não lembro a palavra, mas é uma profissão tão de status, tão reconhecida e tal, e você largou, tipo, só pra morar fora? Você achou que valeu a pena? Enfim, sempre tem umas perguntas que giram em torno dessa coisa da medicina e tal. Porque não dá pra negar, é uma profissão muito bem remunerada no Brasil, e eu não vou ganhar em números, né? Igual eu ganharia como médica no Brasil, eu sei disso. Mas, ao mesmo tempo, uma renca de pontos de qualidade de vida, poder de compra, etc, que eu tenho aqui, eu não teria no Brasil. Então, muitas coisas entraram na balança. Eu vou contar um pouquinho da minha história do porquê que eu saí do Brasil. Tem um vídeo aqui onde eu pincelo um pouco o assunto, quando eu falo do porquê que eu larguei a vida de médica, porquê que eu larguei a medicina. Só que lá o foco é na minha mudança profissional. Tá atrelado um pouco à minha saída do Brasil, porque foi meio que o que me fez realizar o sonho do intercâmbio, né? De passar um tempo fora rápido. Mas o desejo de morar fora já vem há muito tempo, já vem há muitos anos. Por motivos diferentes, isso é muito legal. Porque eu sempre tive a vontade de morar fora, eram dois sonhos, na verdade. A vontade de fazer um intercâmbio nos Estados Unidos e a vontade de morar fora. Que eu queria realizar pelo menos um deles, se eu não conseguisse migrar, pelo menos passar um tempo nos Estados Unidos fazendo intercâmbio. Mas, enfim, apesar da vontade sempre existir, no início, lá na minha adolescência, a vontade era porque eu via as pessoas fazendo intercâmbio. E aí, com meus 15 anos, eu descobri que o intercâmbio existia. E aí eu queria. Mas muito pela viagem, sabe? Mais pra essa coisa até um pouquinho de status, sabe? Tipo, ai, fulano tá não sei aonde. Muita essa coisa, nessa vibe, um pouco mais até inocente. O tempo tá passando, na época, um pouco antes de eu fazer vestibular pra medicina, eu ainda tentei no intercâmbio de trabalhar na Disney. Mas ia bater várias datas, com questão de matrícula, fiéis e tal, tal, tal. Daí eu deixei pra lá, eu tinha até sido aprovada, mas eu deixei pra lá o intercâmbio. E fui pra faculdade. Se você assistiu o vídeo da medicina, ou se você vai assistir, você vai ver que eu passei por uma questão de depressão e tal, tal, tal. E aí, no meio dessa questão da depressão, eu tava muito frustrada profissionalmente. Tava naquela, tipo, tá, tô fazendo um curso que eu não gosto, uma profissão que não é o papel que eu quero ter na sociedade. Não é o tipo de trabalho que eu quero ter que acordar de manhã pra fazer. Não é o tipo de preocupação que eu quero, sabe? E aí eu pensei, tá, se minha vida profissional não deu muito certo nessa questão de não me sentir realizada, eu vou, pelo menos, realizar os outros sonhos, né? Então, eu abri a gavetecinha dos sonhos, eu vi quanta coisa eu tinha guardado lá. Gente, foi uma época na minha vida que eu não sei como, mas eu perdi o rumo, eu perdi o foco, eu... Eu esqueci de mim, sabe? Eu não sei o que aconteceu. Eu realmente olhando pra trás, eu não consigo pontuar, porque eu não percebi. Mas, nesse ponto, eu abri a gaveta e aí eu vi o quanto de sonhos que tava lá, empurada. É, como eu disse, o de fazer intercâmbio, o de morar fora e muita viagem. Porque eu não ligo pra marca de roupa, eu não ligo pra marca de sapato, eu não compro joia. Inclusive, eu tenho alergia, meu brinco já está até doendo, tá? Que há 15 minutos na minha orelha já tá aqui, eu tô sentindo a dor. Então, eu não ligo muito pra coisa material, sabe? Eu não... Tem certas coisas, tipo, eu gosto de maquiagem e tal, Mano, não é aonde que eu acho que eu tô gastando meu dinheiro, assim, muito bem. E, assim, cada um que sou cada um. Se você é a louca da moda, tranquilo. Mas não é meu perfil. Eu gosto de viagem. Eu gosto de gastar com viagem. Eu queria muito poder viajar, sei lá, duas semanas a cada três meses, tá ligado? Tipo, que emprego vai te dar essas férias? Nenhum. Mas é a minha vontade. E aí, eu fui vendo, né? Tipo, nossa, tá? Quanto que seria essa viagem? Tá. E essa? Tá. E aí, eu falei, meu, caraca. Tipo, na época do dólar tava o quê? Um pra três. Não tava nem um pra seis, né? Tava um pra três. Quiçal um pra três. Eu tava um pra dois e pouco. Falei, eu, nossa, você tem que economizar um ano inteiro pra fazer uma viagem de um mês. E aí, assim, o caraca, cara. Tipo, tá, né? O intercâmbio pros Estados Unidos veio, primeiro, porque eu queria o intercâmbio nos Estados Unidos, mas também porque eu ia conseguir realizar muita viagem nos Estados Unidos que eu tinha vontade de fazer durante um ano de intercâmbio. Então, eu ia me economizar na minha cabeça, né? Não, eu já tô lá, né? É mais barato, eu vou estar trabalhando. Eu consigo matar um monte de viagem, né? Tirar um monte de viagem da lista, realizar um monte de sonho. E quando eu digo que os motivos vão mudando, é porque realmente vão mudando, né? Na minha adolescência, era pelo status. Daí, nessa época, eu quero morar fora, porque eu quero viajar, eu quero ver o mundo, realizar meus sonhos. E aí, eu queria o intercâmbio porque eu ia estar perto dos lugares que eu queria viajar, queria viajar, né? Na minha cabeça, se eu conseguisse morar na Europa, eu ia conseguir um monte de coisa, porque tá ali, né? E aí, quando eu vim pra cá, surgiram outros motivos. Porque, assim, eu saí do Brasil com a cabeça do vou fazer um intercâmbio, com a cabeça de gostaria muito de morar fora, né? Gostaria muito de conseguir emigrar, mas com consciência de que eu tinha um fies pra pagar, de que eu não sabia nada de emigrar, eu não sabia pra onde ia, de onde vinha, eu não sabia nada, eu não tinha esse conhecimento. Então, queria, queria, mas não tinha aquela coisinha do não vai rolar, né? Então, você aproveita o teu intercâmbio, volta pro Brasil, vê o que você faz na mudança profissional, vê se você muda, enfim. Se você muda mesmo, se você vai conseguir, se você não vai. Porque a vontade a gente sempre tem, né, gente? Mas, quando você tá, quem sofre de depressão sabe, quando você tá nesse momento, otimismo é algo que não tá sobrando, né? Então, enfim, é sair do Brasil e vir pra cá, vir pro intercâmbio. E surgiram os outros motivos, você começa a ver o poder de compra, que por mais que eu já estivesse vindo aqui no turismo, quando você vem como turista, você tá na bolha do turismo, né? E você tá comprando as vezes coisas, até em lojas mais caras, mas sem saber, porque é um pouco mais barato que o Brasil. E quando você vem morar, você vê o poder de compra em outras coisas. Tipo, você vê o poder de compra num brechó, você vê que tem brinquedo pra todo mundo. Você vê o poder de compra, você não precisa gastar rios numa roupa, sabe? Você vê o poder de compra, ou a qualidade de vida, né? De você ter escolas públicas de muita qualidade aqui, de... Sinceramente, eu não entendo, porque eu me coloco uma criança numa escola particular aqui. Enfim, me julguem, mas eu não entendo. Segurança foi um outro ponto que eu sempre escutei que era muito seguro. Mas, de novo, eu só vim, tinha vindo pra cá turismo. E turismo, é que nem o turista que vai pra Copacabana e Panema no Rio. Não é tão perigoso quanto outros bairros, sabe? Na época da Copa, tem um arrenco de policiamento. Então, assim, você tá na bolha do turismo, você tá distraído, tá relaxado e tal. Mas você vê que o dia a dia, sabe, real, trabalhando, fazendo cumpras, etc. Você também vê essa segurança, sabe? De você poder, assim, eu como mulher, sair de noite, não ter medo, tá com o meu celular na mão e por aí vai. São coisas que, sim, você ouviu falar, mas quando você vive, tu vê que tu não quer mais não ter isso, sabe? Então, o que antes era um, ah, eu quero o status. Ah, eu só quero viajar. Ah, eu quero ir pro caminhquinho, foi. É, anos depois, né, o que? Quase 15 anos depois, porque minha adolescência me disse 15, eu vim pra cá e eu tinha 26. Então, nossa, 15 anos lá da minha casa. 11 anos, desculpa, a matemática aqui falhou. 11 anos depois, o que antes era motivos um pouco mais triviais, né, se tornaram motivos de, mano, que é um país que a faxineira tem a casa melhor que a minha. Então, porque eu moro em apartamento. É, sabe, é um país onde as pessoas, eu não tô falando que é um país perfeito, tá? Não tô falando isso, não é. Nenhum país é perfeito. Tem, assim, cinema saúde aqui, já fiz vídeo aqui no canal várias vezes falando disso. É, pra mim, o meu calcanhar de aqueles nesse país. Mas a qualidade de vida que possibilita é muito diferente. Tanto que muita gente vem, arrisca ficar ilegal, e não vai embora. Então, assim, não sou eu falando. É o monte de história que a gente vê por aí. Então, qualidade de vida e o poder de compra e segurança, porque qualidade de vida é meio geral, né? Cada um tem o que é qualidade de vida pra si próprio. Foram dois pontos muito grandes. Outro ponto foi que aquela mentalidade de, ah, eu tô lá no intercâmbio e tal, viajar ali vai ser fácil e tal, eu viajo por onde eu quiser. Eu achava que era fácil e eu vim aqui, vim pra cá e vi que era fácil mesmo. Viajar aqui, como você tá ganhando em dólar e você não tem que fazer a conversão, acaba sendo muito em conta, sabe? Passagem aérea aqui dentro é muito mais barato do que vindo do Brasil. Mesmo que você vá pra Europa, não é tão caro também, sabe? Quando você compara com os... Ingracional. Com as passagens nacionais. Vancouver é duas horas daqui. E é aquilo. São lugares que, pra mim, são importantes ou que eu quero visitar. Talvez você não tenha nenhum interesse de, sei lá, ir pra Disney, ir pra Vancouver. Daí beleza, vai pra onde tu tem interesse. Mas essa questão do trabalhar um ano pra aproveitar um mês e gastar todas as suas economias nesse um mês, depois que eu vim pra cá e eu vi que não precisava ser assim, bateu. Porque, tipo, eu trabalhava como babaque. E nem era como babar, era como au pair, que é um intercâmbio que paga muito mal. E mesmo assim, eu viajei o ano inteiro. Sabe? E guardei dinheiro. E comprei coisa, e comprei eletrônico. Então, assim, você vê um poder de compra bizarro, sabe? Então, essa questão de não precisar gastar todas as economias pra fazer uma viagem de um mês a cada três anos, dois anos, um ano, não sei. Depende do salário de cada um. Foram uma das coisas também que me fizeram não querer voltar, sabe? E foi quando o cérebro começou a tá... Vamos pesquisar como é que fica aqui, como é que vai pro Canadá, como é que vai pro Portugal. Vamos pesquisar pra onde dá pra ir. Vamos começar o meu planejamento. Que acabou que depois eu desisti, e aí depois eu voltei. Mas, enfim. Cabeça vai e vem, né? No pensamento, no planejamento, no sonho, enfim. Mudar de ideia acontece, tá, gente? Então, é normal também. Outra coisa muito pessoal que me fez querer ficar aqui especificamente, se não aqui no Canadá, né? Nessa área aqui, é que eu sou nerd. E eu sempre fui muito julgada no Brasil por ser a menina que gostava de Disney, a menina que gostava de teatro, a menina que queria dançar, a menina que queria ser atriz. Eu sempre fui julgada, ou zoada, ou... Mesmo que eu não falava nada, você sente um... Não sei. Senti algumas coisas. Então, eu sempre sentia que eu tinha que esconder um pouquinho. É muito bizarro isso. Eu acho... Eu não consigo lembrar uma época na minha vida que eu não filtrava, sabe? Que eu não tentava não ser tão esquisita. E aqui não tem isso, sabe? Aqui, a galera abraça a nerdice de uma forma que agora eu tô começando a ver um pouquinho pelas redes sociais no Brasil. Mas ainda não é igual, sabe? Pô, aqui tem umas queiras medievais. Aí você coloca as roupas e vai. E aí tem um monte de gente junto. E ninguém julga, sabe? E quando eu digo que eu não julgo, eu não julgo de nada. Eu, no inverno aqui, eu vou de pijama pro mercado todo dia. Na época que eu tava fazendo exames, assim que eu tinha casado e tal, eu ia de pijama no médico todo dia. E ninguém te olha, ninguém te julga. Se você falar que você trabalha, sei lá, cara, pintando planta. Ah, que legal. Claro que eu não vou falar que ninguém pensa algo sobre. Mas ninguém fala, ninguém julga, ninguém aponta. O meu mercado é muito fechado, né? É muito frio e tal. Mas isso também significa que eles não se metem na sua vida. Sabe? Como eu sentia isso no Brasil. Um exemplo muito simples é a minha cicatriz. Eu passei por um tratamento de quimioterapia há dois anos atrás. E essa cicatriz é porque tinha aqui um dispositivo, que eles acessavam e tal. E uma seguidora minha, ela me mandou uma mensagem perguntando como que os americanos lidavam com a minha cicatriz. Eu faço teatro e tal. Então ela perguntou muito especificamente nisso, né? Como os americanos do teatro, como a galera do teatro e tal, lidavam com a minha cicatriz. E eu juro pra vocês, essa foi a primeira vez que alguém me falou da minha cicatriz e eu tive que botar a mão. Quando eu li a mensagem dela, eu botei a mão. Nossa, eu tenho a cicatriz. Verdade. Caraca. Porque eu esqueci que eu tinha. E ela cicatrizou super mal, por motivos meus, né? Do meu organismo. Então é muito claro que eu tenho a cicatriz. Não é muito. Tem gente que tem ela bem levinha. A minha é bem pronunciada. Ninguém fala, sabe? Eu participei de duas peças e em nenhum momento a mulher do figurino tentou esconder. Ai, vamos botar um caminho aqui. Sabe? Não. Tipo, coube. Beleza. Vida que segue. É uma vibe muito diferente. Até minha mãe, quando eu tava aqui, sentiu isso, sabe? É uma liberdade. Eu fiz um post, não tem muito tempo, no Instagram, falando disso. É assim, se eu for resumir o que que me fez ficar, foi a liberdade. Sabe? A liberdade de você saber que se tudo der errado, você arruma um emprego de salário mínimo, que não vai te deixar rico, você não vai ter mundos e fundos. Mas tu fecha o final do mês. Sabe? Talvez morando num quarto, talvez morando num apartamento bem pequeno. Você fecha um mês, sabe? Você não passa fome. Você poder ter liberdade de escolher a sua profissão, porque saber que tem mais oportunidades e mais áreas aqui. Você poder andar como você quer, você ter o cabelo que você quer, você... Sabe? Eu me sinto muito livre aqui. Então, o que na adolescência começou com quero morar fora por status. E aí, uns anos depois, quero morar fora porque larguei meus sonhos. Quero morar fora um tempo. Depois fiquei pela qualidade de vida e tal. Hoje, o que é impagável aqui, se eu tivesse que resumir o porquê que eu estou aqui em uma palavra, a palavra é liberdade. Sabe? É liberdade de você ser você. Eu sei que é muito abstrato isso, mas eu espero que vocês estejam tentando... Que vocês estejam entendendo o que eu estou querendo dizer. E é isso que eu tinha para compartilhar, porque eu sinto que às vezes as pessoas ficam inseguras, ou tem medo de julgamento, ou pessoas ao redor não pensam em morar fora. E aí, você sente um peixe fora d'água, ou coisa do tipo, ou ficam inseguras. Então, esses foram os motivos que me fizeram sair do Brasil. Como eu disse, os motivos foram mudando. E esses foram os motivos ao longo dos anos. Mas hoje, o que me mantém fora do Brasil... Porque sempre gera, né? Sempre vem uma pergunta. Ah, você não pensa em morar de novo no Brasil? Vocês não pensam em vir para cá? Você não pensa em voltar? Não penso. Não vou dizer nunca, porque, né? Até não vou... Não sei o dia de amanhã. Mas... A liberdade... É viciante demais. Mas, enfim. É isso. Eu espero que esse vídeo... Acabou que virou um bate-papo, né? Tenha motivado você de alguma forma. E se inscreve aqui no canal, me segue no Instagram. Eu estou lá nos stories, mostrando minha vida. Que não é assim, muito badalada. Mas é minha vida de imigrante, na real. Então, me segue lá. Um beijo e vai ver outros vídeos aqui no canal. Tchau.